Bom, o que é a famosa armadilha que o mercado muitas e muitas vezes irá realizar? Existem diversos tipos de armadilhas. Eu vou começar apresentando para vocês as armadilhas de day trade. Então, a armadilha de day trade, ela consiste basicamente de uma forma de operar muito similar à forma que o Garrincha jogava futebol. Talvez os mais novos não saibam como é que o Garrincha jogava futebol, mas vale a pena se botarem no Google, dribles do Garrincha. Então, é ver que o Garrincha, o que ele fazia? Ele fingia que ia para um lado, só que ele deixava a bola parada. Então, ele mexia o corpo para um lado e a bola ficava parada. E aí, o cara que estava marcando ele, ficava olhando mais para o corpo dele do que para a bola e ele ia para aquele lado. E daí, ele simplesmente ia para o outro lado e driblava o cara. Bom, o mercado faz isso várias e várias vezes. Como é que é feita a armadilha do day trade? A armadilha do day trade, ela é estabelecida como essa simples ferramenta que vocês estão vendo aqui. A gente tem aqui, em vermelho, a máxima do dia anterior e, em azul, vocês estão vendo aqui a mínima do dia anterior. A armadilha, ela vai ser configurada toda vez que o mercado tentar romper essa máxima, por exemplo, e o candle seguinte perder a mínima do candle que tentou romper a máxima. Tem que ser no candle seguinte. Por que tem que ser no candle seguinte? Porque, no momento que o mercado começa a tentar romper a máxima do dia prévio, por exemplo, nesse ponto, ele está fazendo aquilo que eu chamo de scouting do mercado. Ele está, basicamente, tentando fazer uma sondagem de como vai ser a aceitação do mercado ir acima da máxima do dia anterior. E aqui, compradores vão ter se comprometido ao rompimento dessa máxima. Só que quem faz essa compra aqui, no momento em que perde a mínima no candle seguinte, sente-se traído pelo mercado, sente que o mercado não aceitou o rompimento e há uma forte rejeição. Eu, às vezes, chamo isso de efeito Balrog. Vocês devem ter visto, talvez, o Senhor dos Anéis, em que o Balrog estava vindo atrás do Gandalf e dos anõezinhos, e daqui a pouco ele ia passar pela ponte, aí o Gandalf se vira para os anões e fala, vocês podem ir aqui. Aí ele se vira para a ponte, pega a porra do cajado, tá, daqui você não vai passar! Dá o chão na pés! E daí a porra da ponte quebra, e o Balrog cai no chão, morre, mais e tal, e aí ele se cancela todo. Bom, isso aqui que a gente está vendo, basicamente, é o efeito Balrog, olha só. Veja que o primeiro candle desse dia aqui, nesse ponto, aqui, mercado, abre de que maneira? Olha o que o mercado abre. Ele abre aqui, ó. Vocês estão vendo essa sombra inferior? Essa sombra inferior, basicamente, é o mercado tentando perder a mínima do dia anterior, nessa linha azul. Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma armadilha. Todo mundo que vendeu aqui, simplesmente, quando vê esse candle branco acontecendo e finalizando assim, percebe que foram severamente armadilhados. Assim que rompe essa máxima, no candle seguinte, eu tenho a minha compra da armadilha, com o meu stop ficando abaixo, dessa mínima, e com o meu alvo sendo, no mínimo, duas vezes o meu risco, para cima, no mínimo. O que o mercado faz? Uau! Dá uma pancada. E rejeita violentamente. Para os amigos que gostam de usar volume, se neste candle aqui o volume for mais intenso, mais forte é o sinal. Eu não uso volume no meu gráfico, mas para quem usa, é fantástico. Observe o que acontece no dia seguinte. No dia seguinte, o mercado simplesmente abre em um gap de alta. O que esse gap de alta está fazendo? Ele está tentando romper a máxima do dia anterior, que está aqui em vermelho. Essa tentativa de romper a máxima do dia anterior, ela é rejeitada. Então, tu pode até ver a porra do Gandalf, o velhinho, o seu cajado, pegando o cajado, e dizem, não vai passar daqui, porra! E, simplesmente, quando perde essa mínima, no candle seguinte, uau! É um churril. Então, isso aqui, é uma tentativa de romper a máxima do dia prévio, e no candle seguinte, já é frustrado, já mostrando que falhou, e o mercado vem abaixo. Vou mostrar um outro exemplo aqui, rapidamente. Aqui acontece mais uma situação dessas, exatamente no mesmo desenho. Aqui, esse primeiro candle do dia, nada mais é do que o mercado, tentando perder a mínima do dia anterior, ele tem um taquinho azul, simplesmente não consegue, e no candle seguinte, rompe a máxima, e, uau! Porrada para cima. Isso é uma armadilha. Eu tenho alguns amigos meus, e alguns alunos meus, que eles operam somente isso, não operam mais nada. É a única estratégia deles. Eles esperam o mercado. Por exemplo, o mercado chegou aqui, nesse ponto, e fez esse candle. O rompimento, pessoal, tem que ser no candle seguinte. Não pode ser um ou dois candles depois. Tem que ser no candle seguinte. Então, aqui, não houve entrada. Mesmo que o mercado até tenha conseguido dar essa pancada, a entrada não foi acionada, porque não houve rompimento no candle seguinte. Então, o rompimento tem que ser feito exatamente no candle seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma operação em cima de B3 e C3, que eu fiz, e que foi bastante interessante, porque foi justamente... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, tirar a minha operação que está aí aberta ali. Vocês não precisam ver a operação que está aí aberta. Ó, vou mostrar aqui essa operação que eu fiz recentemente, e que foi bem bonita. O mercado, simplesmente, aqui, ele faz este candle. Vê que essa sombrinha inferior aqui perde a mínima do dia anterior, que é no seguinte, rompe a máxima, uma armadilha. pá, tu projeta essa amplitude aqui para cima. Bate no alvo de 161 lá do ogro, bate no 161 do ogro, também bate na máxima do dia anterior. Cara, não chegou no alvo de 2, né? Mas se eu estou comprado aqui, bateu em 161, bateu na máxima do dia anterior, estou saindo fora, meu amigo, tchau, bota o meu dinheiro no bolso e acabou. Tá? E aí, vou mostrar aqui outros modelos, só para que vocês tenham uma rápida visualização. Aqui teve uma que não foi para o alvo. Aqui teve dois nesse dia. O primeiro foi esse. Você vê que acontece a perda da mínima do dia anterior, que é no seguinte, rompe, aciona a movimentação. Esse primeiro sinal só conseguiu ir até uma vez o risco. Então aqui, o cara que operou aqui conseguiu talvez sair com 1,77. Cara, 1,77% de ganho no day trade já é um bom resultado, sem dúvida alguma. Depois o outro modelo, o outro sinal foi dado aqui. Esse aqui, o cara levou um loss. Se ele colocou um alvo de 2 ou mesmo de 1,61, levou loss. Veja que até chegou no alvo de 1,61, né? Chegou bem perto do 1,61. Chegou no 127, que é outro fibro que às vezes o pessoal usa. Então a gente tem aqui, ó, mais um day trade feito em cima de um trap. Voltando lá para o índice futuro e olhando aqui o índice futuro. Hoje a gente não teve nenhum... Aproveitando, tirando uma dúvida até já pessoal minha para começar a usar isso amanhã. Você faz algum tipo de trailing stop justamente para um caso desse, que chegou até a dar um valor do risco para cima, um 100%, você chega a fazer um trailing stop em algum momento para proteger o ganho que já tem? Entendi, outra pergunta. Normalmente o que eu faço é o seguinte, o meu alvo costuma ser sempre dois para um, de uma maneira geral. Se eu estou com uma posição muito pesada, se eu estou com uma posição mais punk, bateu em um, vendo metade da posição e trago o stop da outra metade para um centavo abaixo do meu ponto de entrada. E com isso eu garanto que aquele três termina no lucro. Se a minha posição for mais pesada. se por outro lado a minha posição não é uma posição pesada, se é uma posição dentro do meu controle de risco que eu estou aceitando aquele loss, aí eu nem mexo no stop, não mexo em nada e vamos embora. Então vai depender muito do tamanho da posição que eu fiz. E aí eu vou fazer posições mais pesadas se o mercado estava no gráfico diário em um ponto ótimo de entrada. Aí eu vou bater mais forte. Se não está num bom ponto de entrada no gráfico diário, eu não vou bater forte, eu vou bater mais fraco. Eu vou usar o time frame mais longo para me dizer qual é o tamanho, qual é a potência, qual é o peso que eu posso realmente estar batendo. O primeiro tipo de trap, então, que a gente viu, trap de day trade, ele acontece em cima da máxima e da mínima do dia anterior. operador. E aí, por favor,